Olá, minhas amigas e meus amigos, alegrias! Israel é o Estado moderno. Israel é o Estado dos judeus, é a nação judaica. Mas é preciso compreender que o judaísmo não é monolítico. Ele não é uma corrente unânime de religiosidade. Existem diversas e diversas modalidades de judaísmo, correntes judaicas. Uma delas, a de Jesus, o Galileu. Existe até judeu cristão. Existem judeus ortodoxos. E entre os ortodoxos existem diversas correntes, inclusive. E tudo isto torna o Estado de Israel profundamente democrático na questão religiosa. e moderno na compreensão dos costumes. Isto eu estou dizendo para dizer a vocês que o Estado de Israel foi um dos primeiros países a reconhecer a diversidade sexual. A permitir a homossexualidade. Inclusive no exército de Israel. Há um filme israelense belíssimo, que trata do amor entre dois jovens soldados israelitas. E é justamente neste país moderno de costumes que Eduardo Bolsonaro vai fazer sua cruzada e proferir um discurso contra os homossexuais. Comparando a relação amorosa, afetiva entre homossexuais à mesma afetividade entre um homem e um cão. Ele não poderia ser mais primário e mais inoportuno. Justamente num país profundamente moderno em relação à sexualidade. Na falta do que falar de projetos nacionais, de projetos para o Brasil, da sua representação como deputado, representando um Estado e os seus problemas na Câmara Federal, resolve fazer uma cruzada contra a homossexualidade, contra a sexualidade em geral. E uma cruzada internacional na união dos grupos conservadores. Ele gostaria de ser um Che Guevara da direita. Mas com todo respeito, ele não passa de um cabo daciolo com um pouco mais de polimento. É triste e lamentável o papel inadequado que ele foi fazer em Israel. Mas uma coisa, uma questão fica na minha cabeça. Como que ele consegue fazer a analogia entre o amor homossexual e o amor entre um homem e um cão? Para fazer isso, é preciso ter conhecimento desses dois tipos de afeto. minhas amigas e meus amigos, alegrias e um abraço. Olá, você gostou desse vídeo? Gostou desse canal? Então inscreva-se no nosso canal. Inscreva-se. E não esqueça, depois de se inscrever, de tocar no sininho.